O Cruzeirinho na TV fica por aqui. Um beijo pra todos vocês e os meus apoiadores culturais. Loja Exclusive.com, moda masculina e feminina que veste você e a Aninha Cury com exclusividade. Exclusive.com. Um beijão, amiguinhos. Um beijo. Papai do céu proteja vocês e proteção aos animais e à natureza sempre. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.